A estátua é parecida com o meu pai? Não. Finalmente. Tem mais alguém com raiva aqui. O Bruce morreu. A corte das corujas é real. A Liga das Sombras está andando por Gotham. E vocês fingindo que está tudo bem. Não tem a ver com a Liga. Nem com a corte. Eu não consigo lembrar do rosto do papai. Toda vez que eu penso nele, eu penso na cara daquela estátua idiota. E? E eu tenho memória fotográfica. Ou costumava ter. Como eu posso ser a Batgirl? Combater o crime? Lutar contra bandidos? Se meu cérebro não é confiável? Só pega essa raiva e canaliza ela contra tudo de errado no mundo. Pelo menos é o que eu faço. É, quer dizer. Valeu, Jason. Está tranquila. Mas, garota. Tchau.